É isso aí galera, saudações, aloha, vamos então continuar aqui a análise, vem o Luizinho esfolando de backside, aquele velho estilo né, só pra dar aquela registrada né, tipo vai, vai aonde né, ninguém vai na frente do Luizinho, Luizinho passa milhão, rasgado ali de backside, pouco desequilibrado movimento correto da batida de finalização, mais um começo meio conturbado ali né, e tinha que ter dado a liberada na onda né Luizinho, puxão de orelha de longe aqui ó, o balinha ali tentando pegar a esquerdinha, o feedback muito forçado né, quase um pouco adiantada, batida feita na marra, prancha muito embaixo d'água né, tá precisando de mais suavidade, e aí na finalização deu pra ver que tava bem ruim a condição mesmo, não tava pisando legal, ele ali acabou dando, pegando o finalzinho da onda, fechadeira, o Ariane de backside já, clima de final de treino, o Fabio bastante ativo esse dia né, essa é a parte 2 do dia 21 de junho, não sei se tinha alguém na frente ali, ou se a onda deu uma engordada ali, desanimou, mas era uma onda bem assim pra, né, considerando que não tinha ninguém na frente, vou tentar considerar dessa maneira, não vi ninguém ali, é, tem uma sombrinha ali, talvez alguém no caminho, tudo indica né, mas era uma linha mais alta da onda pra ganhar velocidade, o BB pegando uns triângulos bem difíceis, conseguindo chegar ainda a tempo de manobrar, fez só um check turn ali né, só uma manobra de ajuste, a onda entortou toda ali, deu uma brincada com a rabeta, mas nada de muito expressivo. Lúcia ó, onda com muito mais cara de direita do que de esquerda, apesar de ser uma onda bem fechada na verdade, claro que ninguém quer ficar boiando né, não vale a pena também, pelo menos exercitar o drop, mas tá lá, o posicionamento que a gente não gosta, posicionamento que a gente tenta sempre tirar, diminuir né, melhorar essa altura desse quadril que realmente ficou alto nessa situação, a linha da cabeça bem abaixo da linha do quadril, e acho uma coisa muito importante também significativa, reforçar essa dificuldade de passar os joelhos pelo meio dos braços aqui, não por fora como tá sendo dessa maneira aí, então assim uma onda que não é o que a gente quer, depois disso visivelmente ela se posiciona melhor, mas aí a gente vê que mesmo assim a onda não permitiu muita coisa, mas ela acabou abandonando, pisou muito na borda também, aí Thiago, Thiago Guaratiba, melhorando bastante a linha dele, escolheu ficar pra trás da onda, mas deu pra ver que a manobra saiu completa, bom momento ali do Thiago, vou fazer mais um comentário aqui em relação ao olhar, pegou a velocidade, fez a marcha andar, subiu, fez a linha ali, fez o S, nesse momento aqui, eu considero que o olhar poderia estar voltado pra cá, aí sim a gente ia ter uma curva sendo completada dessa maneira aqui, pum, uma maneira mais ideal assim de fazer o movimento, acabou que o movimento foi correto da prancha, mas o olhar ficou devendo e acaba influenciando negativamente na linha que se executa, então a manobra dá mais pra ser um cutback do que pra ser uma rasgada, Lelê, backside, demorou a arrumar o corpo né, deu aquela lateralizada, fechada, exagerou um pouquinho no agachamento, retomou quando olhou e se aprumou, quando trouxe o braço esquerdo pra frente do corpo, as coisas melhoraram, mas já era tarde demais, onda fechada, a gente sabe, bit break fechando é bem difícil, mas é isso aí, mais uma onda legal, bibizão, sempre mostrando que é possível entrar na onda melhor, olha essa entrada na onda, onda gorda ainda, bibi já posicionou essa subida, eu gosto muito de enfatizar essa subida, olha a perna direita do bibi, como se posiciona perfeitamente entre os dois braços, nesse momento aqui ó, excelente movimentação do bibi, já colocou duas pressões pra ganhar velocidade, mais uma sempre buscando o time ideal, pra agredir o lip, indo por baixo do lip, muito legal a gente analisar essa linha que o bibi faz ali, passou toda uma parte gorda, inclusive com espuma, muito difícil fazer isso, achou um drive aqui de novo, achou um local pra se apoiar, apoiou a borda interna, olhou bem, botou a prancha na diagonal e empurrou a rabeta, uma manobra bem bonita do bibi, bastante velocidade, achou de novo mais um momento de manobra, aproveitou pra rabetar, inverteu totalmente a prancha com o bico lá dentro da espuma, olhando pro ponto futuro, se agachou mais pra dar uma estilizada e nem quis completar, ficou visível ali que ele só adiantou ali o surf dele pra gastar menos remada, vamos voltar logo, Fábio ó, imprimiu bem a velocidade, abriu mão de surfar essa parte aqui, buscou a junção, bom ataque do Fábio, interessante, talvez fosse uma onda de duas manobras, né, a gente pode fazer uma leitura diferente, de repente poderia desenhar um cutback nessa parte mais gorda, pra quando ela armasse de novo, partir pra junção num segundo momento, mas ficou interessante também essa, essa ganhada de velocidade, chegou num ponto de ataque, aqui poderia ter acumulado mais um pouquinho de energia, se agachando, e na subida, foi interessante, mas chegou um pouquinho atrasado, chegou um pouquinho embolado, né, deveria estar com um pouquinho mais de velocidade pra conseguir passar por cima de tudo, agredindo ali, de repente um pouquinho mais no leap também, mas esse momento ficou bem legal, bem agressivo, a junção era maior do que a onda que você vinha surfando, gostei dessa onda, Fábio, boa tentativa, na próxima já sabe. Luzinho, mais uma esquerdinha, ó, forçou ali uma rasgada, pra gente tá com boa velocidade, ó, e acabou errando um pouquinho o time dessa manobra, né, ele deu um check turn aqui, né, só aquela rasgadinha pra ajustar, botou velocidade, confirmou que o pé tava no local, você vê que essa levantada de bico aqui é errada, você vê que isso aqui não precisa fazer, mas de certa forma ajuda o surfista a saber onde a prancha tá, se o pé da frente tá bem colocado ali na borda, no meio da prancha, né, pra dominar a borda, melhor dizendo, e acabou chegando um pouco de lado, pum, bateu forte, mas passou do tempo do leap ali. Legal, os professores treinando também, é bom a gente aproveitar pra fazer essa reciclagem, Thiago, manobrinha ali que ficou sem cavada, né, uma cavada muito curta, acabou chegando sem velocidade, pra fazer a manobra. talvez o melhor caminho fosse passar um pouquinho esse bump inicial, pra manobrar mais na frente. Mas era um momento difícil ali, era um calombo, de repente o BB sairia muito bem nessa, mas era um momento bem difícil, ó, mais uma do Klaus, ficou bastante onda, ficou bem interessante o surf do Klaus esse dia, né, a base ainda muito na frente, que a gente chama de base B, base C, a gente pode olhar nesse momento aqui, ó. Então a base bem até mesclada, né, porque o pé de trás até tá um pouco atrás das quilhas da frente, a gente pode ter aqui as quilhas da frente, ó, talvez engrossando aqui essa linha um pouco. O pé dele se encontra ali atrás, tá legal, mas esse outro pé tá bem na frente, ó, o meio da prancha provavelmente seria algo em torno disso aqui, e esse pé tá bem adiantado aqui, que a gente pode, a gente costuma chamar de base C. Base muito adiantada, funciona num tubo, alguma coisa assim, mas pra manobrar fica bem complicado. Assim, o Klaus é alto, acho que de repente uma prancha um pouco maior, esse momento, vai sendo uma remada bem legal, pena que parou antes da hora, vinha bem, com bastante força, uma remada bonita, parou de remar na hora errada, ó, poderia continuar a remar, como eu sempre falo, surfa um pouco deitado, depois levanta. Esse momento aqui tá muito crítico, é muito interessante a gente observar isso aqui, ó. aqui eu vejo o pé da frente dela numa posição muito errada, muito ao contrário do que a gente estuda, do que a gente trabalha, temos um calcanhar aqui, ó, bem na longarina, né, então o pé dela tá invertido nesse sentido, vamos dizer assim, né, a longarina estaria aqui passando assim, quando na verdade a gente deveria ter essa situação aqui, a longarina, o calcanhar dela aqui, e os dedos dela do lado de cá, já passando pro outro lado, pra realmente cruzar, né, no caso aqui o pé esquerdo dela, o dedão seria mais aqui, então isso aqui, ó, tá, tá errado, foi o que a gente viu ali. Tá bom, Lulu? Aconselho muito solo, ó, depois você corrige, bem legal, você fez o twist aqui no pé e corrigiu, o pé ficou bem posicionado depois do drop, mas tá, a entrada tá deficiente, então precisa trabalhar isso urgente. A ondinha da Lili, ó, bacana, abriu demais pra dar esse cutback, né, acabou chegando numa parte muito gorda da onda. Quando você abre muito assim, a precha foi perdendo velocidade, quando você resolveu botar a borda na água, olha o quanto de borda entrou, ó, entrou muito. Eu brincava com o Pedro Henrique, né, o campeão mundial pro junho de 2000, quando ele foi meu atleta, né, mais ali pra 2003, por ali, um pouco depois da, do título mundial dele, e ele, a gente falava, caramba, essa aí entrou até o joelho, quando a curva foi mal feita por causa disso, pouca velocidade, muito longe da parte crítica. Perdeu ponto ali, Lili, atenção, não desperdiça não, movimentos mais curtos, a onda é curta. Tiago tentou fazer ali uma curva logo rápida, aí vem o treinador, tá falando, então mostra aí, ó, pum, olha, até que essa funcionou, hein. Pouco de perda de equilíbrio, assim, né, acabando girando o tronco pro lado mais como se fosse um layback. É uma maneira mais fácil de executar essa manobra, né, do que rabetando, realmente girando a parte de cima e depois fazendo a parte de baixo do corpo acompanhar o giro. Mas é uma manobra legal, bastante convivência com o BB pra levantar a prancha assim, ó, pum, batida legal. Saiu com boa velocidade, legal, gostei daquela. Isso aí, ó, mais uma do Klaus, tava bem ativo, gostei muito desse treino, que a galera pegou bastante onda, todo mundo trabalhou bem. Todo mundo buscou, o mar tinha uma condição, apesar de não tava, assim, não tava perfeito nem nada, mas bastante, várias ondinhas vindo várias vezes seguidas. Aqui eu encortei bastante esse movimento inicial, acho até que me afastei muito, mas foi o que eu consegui achar de espaço ali pra dar uma rasgada e manter a velocidade da prancha. Tive que matar barata e o quanto antes encortei a manobra pra entrar numa batida ali de última hora, assim, já quase perdendo, né, porque eu não consegui exatamente deixar o fundo da prancha em contato com o lip. Nesse momento até está, mas no próximo momento a borda já passa um pouco pra trás da onda, então deu uma agarradinha ali, naquela batida, né, a manobra saiu, mas não saiu muito boa. Bibi sempre demonstrando como fazer as manobras bem limpas, ó, uma inversão muito bonita de tronco, o tronco à frente do movimento. A gente pode perceber a parte alta, trabalhando, a cabeça já girada em direção ao ponto futuro, olhando pro ponto futuro, a perna de trás empurrando a rabeta, os dois braços ali fazendo o bumerangue, fazendo o hemi, exatamente como a gente treina fora d'água. E a água, ó, água pro alto, bico dentro da espuma e não poderia ser mais crítico do que isso. Maravilha. Excelente manobra do Bibi. A gente trabalhou anos nessa manobra. O Bibi tinha uma característica de bater muito com o fundo da prancha no lip e em alguns momentos a gente foi até desvalorizado por isso, então a gente também se adaptou ao julgamento. Klaus, mais uma vez, com o pé da frente muito na frente, realmente tomando ali, né, vale a pena também citar essa questão aqui do posicionamento das pernas, posicionamento muito aberto, base exageradamente aberta e o joelho de trás nessa posição virada pra trás da prancha. que se for uma coisa bem sutil, tudo bem, pode ser considerado só questão de estilo, mas a gente tem que lembrar da biomecânica humana, lembrar que esses joelhos tivessem virado um pouco mais pra frente, ao invés de estar apontado pra trás, seria melhor pra executar as manobras do surf. Então, vale a pena dar uma ajustada nisso aí, a luz, você vê que logo no começo a transição da posição deitada pra posição de pé, ainda tá bem tumultuada da luz, não tá legal, tá sem controle, mas depois disso, ó, eu gosto muito desses momentos, né, tem um pé ali fora do lugar, um pouquinho demais na borda, realmente tem, mas o movimento corporal tá muito bom. Pena que resultou numa queda aí, ó, mais uma do BB aí, vou deixar correr, vale sempre a pena os alunos curtirem as ondas do BB, né, um surfista especialista em mar mexido, sim, ele acha os lugares ideais pra executar as manobras, né, você vê que era uma onda toda balançada, qualquer erro de leitura, tira o surfista da onda, ele nem arriscou manobrar aqui, deu só um check turn ali, só aquela manobrinha, passou por cima no floater, bonito floater com velocidade, já caiu se preparando, ó, e na hora de agredir, pum, batida vertical, lembrando que com chute de rabia, tá trazendo o bico de volta pra chuva, bem legal, boa onda, mais bem surfada do que a onda era boa, na verdade, né, Fábio pode treinar mais essa levantada, quando a gente tá atrasado assim, essa levantada aqui, ó, bem característica do BB, essa escalada, movimento de batida escalando, né, quando o leap já caiu, você entrar oferecendo o fundo da prancha, pra poder atingir a parte mais alta ali, pra poder atingir a parte mais alta ali do leap. Manobra curta ali do Thiago, acabou não saindo muito bem, pranchinha lost. Posicionamento bom, manobra interessante, poderia de repente ter forçado mais o pé de trás, que isso aí ia projetar a prancha pra voltar melhor dessa manobra, acabou ficando um pouco agarrado. Acho que foi boa iniciativa ali, ó, beleza, bacana, primeiro momento, já, logo que sentiu que se afastou do pouquinho do crítico, já voltou, bonito movimento, braço esquerdo bem posicionado, o olhar podia tá um pouquinho mais pro crítico, né, a gente poderia ter esse olhar mais voltado pra lá, pra onde tem a espuma ali, pra whitewater, né, voltou ali, menos do que podia, e acabou que a onda fechou, poderia ter voltado mais na espuma, né, mais uma do Bibi, tava inspirado também, né, movimentação, empurrar a rabeta de novo, um detalhe muito importante que eu gosto muito no backside, o braço de trás flexionado, já colaborando com a volta, não tem nenhum braço perdido pra cá, ou pra cá, qualquer coisa desse tipo. Então isso aí é determinante pro sucesso do retorno da manobra, mais uma cavada rápida, rasgou forte, já se preparando pro próximo momento, escalada de finalização, mostrando segurança e alto nível de surf, né, aqui um layback quase sem querer, belo estilo aí do Fábio, mas foi, acabou dando errado, ó, o Bibi tava, queria sair nem da água, né, Bibi, praticamente uma análise do Bibi aqui, ó, manobra linda aqui, um layback bonito, mão na água, quase estendendo totalmente a perna de trás, um pouquinho mais de extensão aí, de repente uns 15 anos mais novo, hein, Bibi, quem sabe, e uma rabetada alucinante também na espuma, fazendo mais um layback, acabando ficando agarrado ali no finalzinho, mas duas manobras de altíssimo nível, nível profissional, uma entrada de bico aqui do Fábio, ó, pisou muito, um pouco afobado no drop, assim, de repente, não conseguiu jogar a prancha pra frente, pisou muito adiantado, acabou ficando sem controle da prancha. Quando a gente pisa muito adiantado, assim, a base muito na frente, né, como a gente pode ver nesse momento aqui, com certeza a frente do meio, né, com certeza a prancha tá maior pra trás do que pra frente, a prancha consegue acelerar, normalmente acontece isso quando a gente tá atrasado no drop, a gente joga uma base lá na frente pra ver se consegue chegar, fica bem complicado de chegar, não consegue manobrar depois. o Thiago bem posicionado, é, eu citaria só essa questão aqui, o braço da frente acabou ficando um pouco pra trás, o braço esquerdo bem posicionado, a gente trabalha muito em cima dele, eu sei disso, mas a gente tem que atentar pros dois lados, na verdade. legal, passou um pouco ali do, do crítico da onda, conseguiu fazer uma rasgada bem definida, bacana, a prancha funcionando bem, ó, e finalizou a onda, daí foi lá conferir o leap de novo, mais uma vez uma batidinha, chutou um pouco a rabeta, os braços inverteram um pouco, mas nem sempre isso aí é uma crítica negativa não, mas se conseguir chegar um pouco antes consegue inverter os braços, botar os braços girando antes, né, a parte superior do corpo girando antes. Bebi mais uma vez ali trabalhando no crítico da onda, ó, batidas simples, bem executadas, essa aí ele jogou a prancha pra trás, ó, ainda tava na água ali, tentando ali uma manobra, mas ficou muito sem jeito na minha visão, legal que a tentativa sempre de melhorar, tentar voar, tentar passar por cima do leap, acho que eles até quiseram sair da água ali, ficaram ali algumas fora d'água, mas muito sem controle, acabou caindo de layback ali, tentando se segurar, mas foi uma manobra sem controle. Mas é isso aí, tem que inovar, tem que tentar, galera, ele levei no mondinho legal, pena que não pegaram desde o começo, ali a filmagem, será que foi o blackão? Vou deixar essa na conta do Luizinho. Acho que o Luizinho tá na água, ó, já cão mesmo. Legal que tem um tempo que eu não vejo esse vídeo, então assim, ó, olha que curva bonita do Luizinho, irado, eu gostei dessa, boa velocidade, não bateu prancha, ficou mais trocando de borda, achou um espaço maior, perdeu um pouquinho o braço de trás no movimento, mas foi uma curva bem longa, bem bonita, mas acabou não conseguindo completar o cutback ali, com a batida na espuma. Bom momento do Fabio, mas lembrando, Fabio, com a base tá adiantada, com essa base adiantada, assim fica difícil conseguir manobras mais expressivas, as manobras vão ficar só manobras passando, coisas desse tipo. Legal esse momento aqui, do Bibim incentivando a Lu a pegar essa onda, ó, de novo a Lu empurrando, com a perna esquerda, o joelho esquerdo empurrando o braço da frente, mas já com equilíbrio agora, mas ainda com o braço direito muito pra trás, e a onda, infelizmente, também não ajudou, né, a onda morreu, mas foi legal, buscou a onda ali, conseguiu conquistar, mais uma do Thiago, fez uma cavada curta, pra definir alguma rasgada, em perder velocidade, e foi, foi pra fazer o certo, foi pra dar a batida, né, mas a técnica não saiu legal, a prancha ficou muito por baixo do lip, não conseguiu, como a gente brinca assim, trazer a prancha atrás da orelha, vamos chamar assim, qualquer hora a gente explica isso melhor, pessoalmente, aí um vacão da Lele, ali, um wipeout no drop, uma batida que também, poderia ter sido até completada, mas ela tinha que ser mais ninja, né, como a gente fala, levantar essa prancha, um pouquinho mais rápido, oferecendo o fundo ali, que esse lip ia bater no fundo da prancha, ia te jogar de volta, pra finalizar essa manobra, bebê com o drop, que eu gosto de usar como exemplo, a colocação, não é um salto, ele coloca o pé da frente, simultaneamente com o pé de trás, ó, o joelho tá entre os dois braços da frente, mais uma desgarrada bonita, brincadeira, né, parece até fácil, deixar correr que fica até mais bonito, mais um snap curto ali, e foi na parte alta da onda, pra buscar a velocidade, pum, finalizou, pecou um pouco ali na finalização, poderia ter feito um, um trabalho melhor ali no final, mas já tava no clima de free surf, né, o desenho foi pra um lado, foi pro outro, pouca definição, tem mais uma ondinha minha, dei uma forçada aqui, agora eu me lembro dessa onda, forcei essa primeiro, tentei estender o máximo, que eu pule a perna de trás, acho até que fui feliz assim, no momento certo da manobra, mais um snap, pouco curto, tentando soltar um pouco a rabeta, e também um pouquinho longe do crítico, dava pra ter sido uma manobra mais radical, e naquele clima de saideira, só conferir, às vezes eu peço pros alunos fazerem isso, fez a onda, tem uma junção pra chegar, acompanha o leap, bota a prancha no leap, e acompanha o leap, finaliza com uma batida simples, já fica bacana, essa pranchinha aí, é uma das melhores que eu tenho, tá lá o Fab, dando uma rasgada muito fora do tempo da onda, a onda engordou muito, ficou complicado ali, ele também acabou se estendendo demais, essas esquerdinhas começaram a rolar no final desse treino, não me lembro bem, tinha ali alguém passando, acho que era o Fábio, essa manobra tinha que ter sido feita antes, acabou ficando na parte muito gorda, não rendeu, mais uma manobra do Thiago ali, conseguiu inverter bem, tinha pouca velocidade, vou dar um destaque aqui nesse momento, porque eu achei bacana, tava com pouca velocidade, mesmo assim, forçou por baixo do leap ali, concluiu a onda, acho que tem que valorizar, o mais difícil, o mais ruim, galera não é profissional, bom cutback do BV, sempre trazendo pra parte da onda, que faz a prancha andar mais rápido, snap, uma boa velocidade, lindo floater, passando por cima de toda uma sessão, muito bacana isso, ainda subindo, ainda subindo, percorrendo, e agora descendo, três momentos do floater, a colocada, a percorrida, e a volta, bom momento da Lele, Lele que vinha dando várias agarradas, nos treinos anteriores a esse, me lembro, esse treino deu um belo levante, assim, nesse sentido, conseguiu voltar na espuma, conseguiu controlar a prancha, conseguiu realizar diversas manobras, no mesmo treino, várias coisas legais, que aconteceram aí, mais uma vez, o Fabio precisando desse treino de MSS, essa mão esquerda aí subindo muito, passando na altura do rosto, e a dificuldade de oferecer o fundo da prancha, pra bater no Leap, ou fazer escaladas, tanto de Front, quanto de Back, vamos trabalhar em cima disso, Bebe mostrando aí, que é possível dar batida até na espuma, veio bem por trás, ofereceu o fundo lá na espuma, pum, espuma empurrou ali de novo, e mais velocidade aqui, pra finalizar, acabou ficando embolado ali, e é isso aí galera, me estendi bastante, 28 minutos aqui de análise de vídeo, saudade de vocês, grande abraço pra todos, eu vou assim que for possível, mando mais vídeos pra vocês, a gente vai mantendo contato, mesmo a distância, um abraço galera, aloha!